Minha Família Eu gosto da minha Família Igual não 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 Eu gosto da minha fé miglão Se for pra gostar de alguém Eu prefiro mil vezes gostar de vocês Prefiro mil vezes gostar dos meus niggas Mas agora eu vou pra outra brincadeira Eu sei que sentimento esse Que eu tô a sentir Por uma pessoa que Nunca falou pra mim Nem que eu for um olá, um adeus Ela nunca me disse Nem que eu for um tudo bem, um tudo bem Eu só queria Queria invadir a sua alma Falar a sua língua Saber o que diz os seus olhos Como olha pra mim Queria invadir a sua alma Falar a sua língua Saber o que diz os seus olhos Como olha pra mim Eu espero que você tenha Com a minha raça Eu espero que você já tenha Eu tenho uma casa, pra quem não sabe 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 Eu tenho uma casa, pra quem não sabe